Uma das coisas que vamos tentar é a suspensão hidráulica com molas reguláveis. Isso vai permitir que o carro seja rebaixado com carinho e possa andar o dia todo assim. Mas se você precisar passar por uma lombada ou tiver que subir no meio fio, aí é só apertar um botão e a suspensão hidráulica é ativada. Ela ergue o carro de 13 a 15 centímetros. A suspensão a molas melhora a dirigibilidade porque dá para ajustar não só a subida como a descida dos amortecedores. Para instalar essa suspensão nova, a gente vai montar uma barra de rolamento em cima dos braços originais. Isso vai dar o comprimento que a gente precisa para os conjuntos de molas do carro e vai facilitar um ajuste perfeito também. É essencial obter o ângulo correto desse conjunto novo de amortecedores para garantir que o raio de giro seja completo e que não vai encostar em nada quando subir os braços de controle. Tá, agora eu vou subir para avaliar a extensão completa e depois eu vou descer para ver como os ângulos vão mudando. O Daniel vai avaliar a suspensão para garantir que suba e desça tranquilamente e que o raio esteja completo. Vou subir o máximo e garantir que não está batendo em nada. Bom, eu chequei todo o ciclo e está tudo funcionando. Vou fazer as placas de fixação. Já que tudo está se movimentando direitinho, está na hora de soldar essa suspensão dianteira e depois a gente vai cuidar do sistema hidráulico. Eu acho que o Isaacs vai ficar muito contente com o que a gente fez na suspensão. Ainda vai ter cara de Cadillac, mas vai ficar muito melhor. Até o manejo vai ficar muito melhor e ele vai poder suspender. O Isaacs vai ficar contente. Finalmente, acho que vai funcionar. Esse negócio está todo torto. A gente está muito perto de finalizar esse carro para mandar para a funilaria, mas o capô está com um probleminha para encaixar. Tenho que verificar os painéis para ver o que está rolando. Tem coisa errada. Oh, diacho. Não está encaixando mesmo, mas o resto está tudo certinho. Está quase lá. O Daniel está trabalhando na caixa de roda interna. Será que a mola do capô precisa de outro ponto de ancoragem? Fechar esse capô está dando trabalho. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Ah. Talvez... A posição das peças. Está fazendo o que fazia antes. Está batendo do lado esquerdo. As caixas de roda internas precisam ser instaladas no carro para ficarem presas ao suporte central e ao corta-fogo. É importante que estejam no lugar. Aí podemos instalar o paralama, alinhar e depois instalar o capô. Vamos ver se esse negócio entra. Está batendo em alguma coisa aí atrás? Acho que no braço de controle. Isso vai ficar aqui. E depois tem que passar por baixo do paralama. Ah, é aí que está ficando preso. Será que dá para jogar para cima? Olha aí. Foi. Conseguimos. É. Tomara que a instalação das caixas de roda internas ajude, porque eu não vou desmontar tudo para ver o que rolou. E fechou. O capô encaixou. Tem um vão aí atrás? Puxou demais? Nada mal, só está descendo. O Eric acertou o capô e ficou perfeito. Agora o carro vai para a funilaria. Acabou. Foi? Menos essas dobradiças, tá bom. Funcionou. Ficou perfeito. Legal. 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 Ficou bom para caramba, o que vai acelerar o pessoal para finalizar, mandar para a funilaria, separar tudo e aí pintar. Agora eu vou lixar e preparar para a massa. Epóxi. Estou tentando arranhar a superfície para a tinta pegar. A gente vai deixar o carro todo original para tudo ficar parecendo uma bolha. A gente vai preparar, passar a massa, lixar tudo e consertar qualquer imperfeição aqui e ali. E depois aplicar o primer final para depois mandar pintar. Vai, continua. O carro é de vocês. Valeu, cara. Divirtam-se. Agora que aplicamos o primer, ele já está protegido. Vamos mandar para a funilaria, eles vão separar a lataria e mandar de volta no suporte. A gente está pronto para separar a lataria do chassi. Lembrando que é um conversível, então não tem uma parte de cima segurando tudo. A gente vai precisar colocar umas peças aqui para triangular, deixar bem firme e estruturado para quando a gente tirar as portas e erguer tudo, a lataria não dobrar todinha. A gente se esforça bastante para garantir que a lataria fique totalmente reta e com o espaçamento correto. Podemos fazer uma besteira se não sustentarmos a lataria. É importante garantir que ela esteja firme e que não vai dobrar. O mais importante com esses carros compridos é não deixar o Will colocar eles no suporte. Ele costuma derrubar os carros e a gente não precisa desse tipo de problema agora. Então vamos deixar o Will trabalhando num Corvette, por enquanto, e a gente cuida desse carro. Vou ganhar. Opa, opa, opa. E subiu? Tá bom. Calma, Jason. Vamos ver como é que fica. É pesado. É bom passar uma faixa na parte da frente, daqui até a carenagem. Foi? Foi. 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 Tenta aí. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que loucura, parece que mexeu um pouquinho. Conversíveis e carros grandes sempre mexem um pouquinho, isso faz parte. Pega o macaco. Apesar de todo o esforço, parece que a lataria se mexeu só um pouquinho. Esses carros grandes costumam se mexer um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. A gente vai colocar no suporte agora. Vamos descer o elevador para ver o equilíbrio, porque o pessoal da lataria não é tão forte quanto a gente, então tem que girar com facilidade. Com um Cadillac desse tamanho e ainda por cima conversível, a gente precisa se certificar de que o carro está na posição em que ele vai ser montado no suporte. Se os suportes posteriores estiverem muito altos, o carro vai dobrar, mesmo com as faixas que a gente está pondo. Precisamos ter muito cuidado com o que a gente está fazendo. A gente tem que segurar em algum lugar, de alguma forma. Vamos do outro lado. Que legal. É, ficou muito bom. O legal do conversível é que não tem peso em cima. Aqui já acabou. É o novo recorde da Kindy. A lataria está montada, está segura, está equilibrada. Até um cara fraquinho como o Bryce podia carregar esse carro. Muito bom. A gente não vai ter que tirar daí, está perfeito. Do jeitinho que eu planejei. E aí Obrigado.